E esse nome é importante destacar, que ele deva ser original, criativo. Não convém e não é nem de interesse replicar, reproduzir ou tomar nomes que já existem no mercado. O ideal é fazer uma invenção, uma criação a partir desta denominação que vai ser a marca daquele produto. De preferência, e isso é importante, e os nossos publicitários aqui da região têm este conhecimento e essa percepção de que a marca não deva ter nenhuma relação com o produto. Quanto mais afastada ela estiver do produto, melhor. Por exemplo, o chocolate para vestuário. Não tem absolutamente relação alguma. Nisto nós temos sempre uma marca forte, porque a marca não guarda a menor relação com o segmento de negócio. E aí ela se posiciona muito bem no mercado, é reconhecida. Porque muitas vezes o empresário acha estranho ou entende que deva ter a relação, porque afinal o negócio dele é bolacha. E aí tem que ter uma relação com o produto de alimento. Quanto mais afastado, melhor. Quem vai fazer a comunicação para o público é a agência de publicidade. E nós temos agências aqui extremamente competentes para trabalhar marcas. As pessoas às vezes buscam fora o que nós temos aqui no local. Não há necessidade de deslocamento, de buscar profissionais em outros mercados. Nós temos aqui a nossa universidade que forma excelentes profissionais. Nós temos profissionais no segmento da comunicação com destaque e reconhecimento pelas marcas de projeção que fazem. E essas marcas que foram criadas aqui, elas hoje têm um valor agregado à empresa e são reconhecidas, inclusive internacionalmente. Um exemplo pontual, em cima de uma questão de uma pequena empresa. Nós tivemos aqui uma situação, experiência do escritório, onde uma pequena empresa de um único empresário, ou seja, a melhor forma de constituição de empresa até então existente, tinha uma grande marca. Mas por que essa marca era grande? Porque houve interesse de uma multinacional em buscar aqui no nosso mercado, aqui em Lajato, buscar essa marca. Foi feita uma proposta de aquisição desta marca. Intermediamos essa relação porque a proposta era muito pequena. Porque o empresário, num primeiro momento, desconhecia qual seria a destinação desta marca. Ao longo de uma pesquisa de um dia, de internet e outros meios, a gente identificou que esta marca seria destinada para uma grande empresa, uma empresa multinacional. E esta empresa acabou fazendo o negócio, fechando o negócio, por um valor originalmente oferecido, pelo menos cinco vezes maior. Então, isto trouxe uma satisfação para o empresário e um reconhecimento de que marca tem valor. Mas isso só deu certo porque teve um profissional, ele seguiu os parâmetros de... Ele seguiu todos os procedimentos que determinam o NPI ou as regras que compõem o quadro de garantia, sem o qual não tem validade a marca. Isso que aconteceu nesse caso? É. O empresário foi bem sucedido porque quando ele iniciou a empresa, há muitos anos atrás, quase dez anos, ele, embora um micro empresário, ele teve a percepção da importância da marca e aí se preocupou em buscar assegurar o registro. O registro foi concedido e resultou nessa negociação. A empresa ainda existe, porém hoje trabalha com outra marca. Que interessante. Então, eu posso dizer que a marca para essa empresa valeu muito mais que o próprio capital que estava circulando na empresa. Então, eu estou fazendo a pergunta, não sei, não conheço a empresa, mas a marca aí teve um patrimônio elevado tanto ou mais que o capital da empresa. O patrimônio físico da empresa era muito pequeno. Em relação, sim, em proporção à marca, a marca por si só foi avaliada na negociação em 15 vezes, talvez, o patrimônio da empresa. Que espetacular. Então, vem aprovar aqui que não só existem bons profissionais na área de publicidade, como também esse empresário teve uma visão que teve seu lucro afetivo. A relação com os benefícios do lucro dele foi esplendorosa. Mas tudo isso aí, doutor, é calcado em cima de uma orientação técnica. Se não, eu acredito que a pessoa que detém o conjunto, digamos, de fatores que leva a marca, se não tiver uma abordagem, um encaminhamento, ele se perde no vento. É, na verdade, neste caso em particular, mas a gente tem acompanhado outras situações, o suporte da agência também é importante. Ou seja, houve todo um trabalho de base pela agência contratada por este cliente. investindo os parcos recursos que a gente sabe que ele tinha na época, projetou a empresa de forma extraordinária. Primeiro, apostou na agência, apostou na marca, acreditou no registro, no sistema de proteção da marca. Isto trouxe para ele um benefício que, na época, ele jamais imaginava. Isso é muito interessante, porque até então a gente vê, a gente passou em lajeado há anos aqui, a gente tem empresas comerciais tradicionais com grandes nomes que até se perderam, que se foram. E que se tivesse registrado, me faça entender se é verdade. Vamos dizer, uma empresa aí que hoje não mais existe no mercado, não vou citar o nome, mas a gente teve tantas no centro comercial da Benjamin e que se perderam, não tiveram herdeiros ou saíram do negócio. Digamos, se eu tivesse essa marca e comprasse essa marca e quisesse utilizá-la no mercado, eu poderia oferir, eu poderia trabalhar em cima dessa marca? É assim mais ou menos? Perfeitamente. A marca, por ser um bem móvel, então a semelhança de um veículo que a empresa tenha, ela negocia, vende e transfere essa propriedade que se chama a marca. Por conta disto, o novo proprietário da marca, ele tem todos os direitos de exploração daquele mercado, daquele produto específico, enfim. Então, os grandes grupos hoje em dia, houve recentemente uma fusão aí entre grandes grupos, o principal objeto de preocupação e de avaliação foram justamente as marcas que um detinha e que foi incorporado pelo outro. E isso representou um patrimônio significativo no momento da avaliação. Nesses casos em particular, é feito toda uma, existe uma metodologia contábil própria, aliás, são 200 métodos diferentes de contabilidade que podem ser aplicados. Três ou quatro são os mais comuns e que dão respaldo a essa avaliação de marca. E isto sim, passa a incorporar o patrimônio da empresa. Que interessante. Vou fazer uma pergunta do lado de cá. Eu sou um devedor, né? E estou com a empresa semi-quebrada. Se eu tendo a marca registrada, eu posso vender a minha marca por um preço? Pode. Se tiver um comprador, que existe, digamos assim, uma consistência no trabalho que eu fiz, que apresentou a marca, eu posso também dar empenhor a essa marca? É, a marca, ela serve... Eu estou fazendo a pergunta aventureira, não sei se existe... A linha de pensamento está correta. O que não se tem hoje por parte de alguns profissionais do meio é essa percepção. Então, inclusive, o que acontece é comum. Aconteceu aqui na nossa cidade e não foi uma vez. Empresas de renome com boas marcas acabaram tendo a quebra decretada. Mas essas marcas não foram, por um equívoco, um lapso ou talvez desconhecimento, arroladas para a massa falida. Poderiam ter sido arroladas. E nós monitoramos essa situação até por curiosidade. Mas não houve em momento algum uma situação, uma preocupação nesse sentido. Poderia ter sido feito. Com isso, retornando, ampliando, vamos dizer assim, o valor arrecadado da empresa. Poderia, sim, ter sido penhoradas as marcas ou, enfim, na quebra, elas serem arrecadadas. E depois, inclusive, leiloadas. É muito interessante isso. Porque, na verdade, daqui a pouco, um comerciante... Vamos dar um exemplo. Nós temos várias empresas aqui que quebraram lajado que tinham anos, anos, anos. E que coisa interessante, porque, na verdade, ela poderia se safar da dívida dando o próprio nome da empresa. Vendendo o nome da empresa. E, certamente, ia passar por... Mas, para passar por essa avaliação, como se faz isso? Como se quantifica isso aí? Se chama técnicos? Como é que a gente faz dessa quantificação nesse momento processual? Só por curiosidade. É, na verdade, no momento processual, deveria-se eleger um grupo multiprofissional de área para fazer a avaliação desta marca. Porque o que considera, na avaliação, também é o tempo de existência, a projeção, o segmento de negócio. Então, são vários fatores relevantes que vão projetar o valor final da marca. Mas tem três pontos que tu falou. Tempo do negócio, projeção e o outro que tu falou, que eu me esqueci agora. Os próprios produtos, a área de atuação, o segmento de negócio. Então, aquele que nos assiste sabe, ele tem que ter, no mínimo, esses três fatores, né? É, a projeção da marca no mercado, se eu tenho uma marca local, tenho uma regional, tenho uma de âmbito estadual, ou seja, meus produtos circulam, ou meu serviço é oferecido em vários mercados, ou eu extrapolo os limites do Estado e já tenho uma projeção nacional, obviamente que isto vai agregar valor à marca. Esta projeção dentro do mercado. O próprio reconhecimento do público consumidor na marca em si, onde ele olha e identifica a marca, esta marca, reflete como algo palpável para o consumidor. E aí, por conta disso, é evidente que ele faz as escolhas na aquisição de um produto ou na escolha de um serviço. Que interessante, vivendo a prender, não sabia disso. Doutor, uma outra pergunta, né? Cada um tem seu nome, a marca tem, cada um tem seu nome, tem seu nome em cima da sua existência física, biológica. A marca, quanto tempo eu posso ter uma marca? Tem um lápis, porque daqui a pouco eu invisto numa coisa que tem pouco tempo. Ela é durável? Eu posso? Quantos anos eu me garanto na minha marca? Se o senhor registrar a marca, né? E eu seguir os seus conselhos, quanto tempo eu posso ficar com uma marca? É, essa questão é de extrema relevância, porque a marca, ela se preserva por tempo indeterminado. Ela pode ser prorrogada, a partir da sua concessão, por 10 anos sucessivamente. Então, nós renovamos a cada 10 anos, prorrogamos o pedido de registro por tempo indeterminado. Por que por tempo indeterminado? Porque, ainda que a empresa deixe de existir, ela pode, antes disso acontecer, evidente, transferir, ceder, vender a marca para terceiros e esta nova empresa adquirente vai dar prosseguimento àquele projeto que é a marca. Então, na verdade, se eu cuidar dos elementos, digamos assim, de cadastrar, registrar e pagar decanalmente de 10 em 10 anos, eu posso ter durante 100 anos a marca. Então, isso a lei me garante. É, a proteção, ela é de 10 em 10 anos a prorrogação. A legislação assegura isto, contanto que seja mantido o caráter em que foi concedido o registro. O que isso significa? Se eu tenho um logotipo de uma marca, eu preciso preservar esse logotipo na forma como foi concedido. Ou seja, o registro foi concedido para a marca com o logotipo, esse logotipo deve ser preservado. Se não for, ele é possível atualizar, mas aí há necessidade de fazer um novo depósito para aquela atualização do logotipo. Mas nós temos marcas centenárias que mantêm a mesma forma de apresentação, onde o público identifica esta marca e essa sim, ela se mantém por tempo indeterminado. É uma questão depois de decisão da própria empresa em relação ao projeto de negócio. Interessante. Então, quer dizer que se a marca for forte e deixar sucessores e um bom comércio, um bom negócio, ela pode ser quase, eu vou me atrever, quase mortal, então, dentro do conteúdo jurídico, né? É correto, é correto. Nós temos algumas marcas bastante tradicionais que se projetaram mundialmente e que já tem mais de um século, ou bem mais que isto até. Doutor Rárcio, foi um prazer o senhor estar aqui no meu programa. Nós vamos fazer um outro programa, nós vamos tocar em marcas e vamos tocar também em patente e invenções. Ok, obrigado. Então, aos telespectadores, é uma satisfação novamente estar com vocês e no próximo programa com o doutor em questão, vai ser invenções, patentes e seus registros. Até mais!